Música Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser pra mostrar a minha rotina de banho Os produtos que eu uso, os cuidados que eu tenho Então eu espero que vocês gostem Eu começo sempre desembaraçando o meu cabelo Pra na hora de lavar ficar mais fácil Do condicionador entrar nos fios E também pra não Embaraçar ainda mais no banho E aí Que eu começo realmente a minha rotina de cuidados Dentro do banho Música Eu começo lavando meu rosto Usando o sabonete Deep Clean da Neutrodina Às vezes eu uso até uma esponjinha Pra esfoliar Mas nesse dia eu só passei o sabonete mesmo Pra limpar bem a pele E aí eu começo lavando meu cabelo Com o Detox Capilar do Terceme Esse shampoo é maravilhoso E usando o condicionador Óleo Extraordinário da Euseve Que é muito bom Ele é bem firme Assim, bem grossinho E tipo derrete o cabelo Muito gostoso E de vez em quando Eu troco de shampoo Eu uso esse também da Euseve E uma vez por semana Eu uso o Dream Cream da Lola Que é um creme de tratamento Maravilhoso E no corpo eu uso esse Ultra Rich Cream Wash Que é um sabonete Em creme Pro corpo Que hidrata muito É muito gostoso Eu nem uso hidratante depois E aí Vamos pra minha rotina Pós banho Eu começo cuidando Da minha pele e do rosto Na verdade Eu começo Desembarassando meu cabelo Eu tiro Todos os nós Que eu fiz Às vezes Dentro do chuveiro E deixo o cabelo Bem desembaraçado Porque como ele seca Sem o secador Eu deixo ele secar naturalmente É melhor que seja Que ele já fique Assim na forma Que eu quero Pra ele secar melhor Não é secar embaraçado E aí Eu uso agora sim O hidratante protetor Da Nivea Que ele tem F.S. E ele é muito bom Pra pele oleosa Eu tô amando E aí eu passo Em todo o meu rosto Fazendo movimentos circulares Pra hidratar A pele do meu rosto Como eu uso Bastante maquiagem Todo dia É muito bom Cuidar da pele Né E aí Eu vou passar Desodorante Coisa normal Eu uso o da Nivea E passo o meu Body Splash Da Vitória Secrets E é isso gente Essa é a minha rotina É assim que eu me arrumo Todos os dias E é assim que eu me cuido Espero que vocês tenham gostado Beijo E até o próximo vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL